Bom dia, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o dia de vocês, que Ele encha vocês das bênçãos, da graça dEle, do amor, da paz dEle. Amém? Deus abençoe também a família de vocês. Hoje vamos iniciar mais um devocional, que o Senhor fale grandemente ao teu coração e que através dessa palavra você possa compartilhar e ser um canal de bênção na vida de alguém também. Amém? Hoje o nosso devocional está em Mateus 6,11. Diz assim, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Dá-nos hoje o alimento necessário. Muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas, os nossos olhares em grandes milagres, em grandes feitos. Nós esperamos de Deus coisas sobrenaturais. O aleijado andar, o cego enxergar, o surdo escutar. Nós esperamos coisas grandes. Uma porta de emprego onde ninguém pode explicar. Coisas tops, que ao nosso ver não conseguimos conquistar. Mas hoje o Senhor quer ministrar a mim e a você a respeito do pão nosso de cada dia. Do simples, do detalhezinho ali. E sim, Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes para mim e para você. Em Mateus 6, os discípulos de Jesus perguntam a Ele como devem orar. Então Jesus lhes ensina uma oração muito simples, que cobre as áreas básicas da vida. O modelo de oração de Jesus orienta nossos corações para Deus e sua obra do reino na terra. E no meio dessa oração, Jesus ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus está nos mostrando é o seguinte, gente. Deus quer que levemos tudo a Ele em oração. Até as pequenas coisas. Tudo. Tudo. Deus, Ele se preocupa conosco e com as nossas necessidades. Esta oração também aponta que é Deus quem nos dá coisas boas e provê para nós. Embora possa parecer que adquirimos nossas próprias necessidades básicas, na verdade, é Deus quem nos dá nosso fôlego e nossa capacidade de trabalhar e ganhar um salário. Deus até criou a própria comida que comemos. Olha só que lindo isso, né? Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da minha e da sua vida. E o Senhor hoje, Ele nos deu fôlego e nos deu a oportunidade de fazermos as nossas tarefas diárias. E Ele quer também fazer parte disso. Tudo o que temos vem de Deus. Isso significa que podemos passar tempo em oração agradecendo a Ele pelo que Ele nos deu e conversando com Ele sobre as nossas necessidades. O que é significativo é que Jesus não pede a Deus para suprir suas necessidades para amanhã ou na próxima semana. Ele só pede suas necessidades para hoje. Toda a nossa vida pode mudar em um instante e as coisas que armazenamos por anos podem ser tiradas, podem ser perdidas. Mas Jesus nos ensina a depender de Deus para suprir nossas necessidades dia a dia. E eu te pergunto, qual é a sua necessidade hoje? Você já colocou diante de Deus as suas necessidades de hoje? A dependência de Deus exige confiança. Precisamos confiar. Mas quando confiamos nele, acabamos vivendo pelo poder e pela provisão de Deus. E não por nós mesmos. Glória a Deus! Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a sermos mais dependentes de Deus. Não só naquilo que é extraordinário, mas naquilo que é simples também. No simples o Senhor se agrada. Sabe por quê? Porque muitas coisas você acha que pode fazer com suas mãos. Então a partir do momento que você apresenta a Ele, Ele vê da minha e da tua parte uma procura de relacionamento, uma procura de intimidade. Ele vê em mim e em você uma preocupação de que nós queremos Ele do nosso lado e dependente da circunstância. Seja difícil ou seja fácil. Importante é que Ele esteja ao nosso lado. O Senhor é o nosso melhor amigo. Vamos orar por isso? Deus, Senhor, Tu és bom, Pai. Muito obrigado, Senhor, por se preocupar com as nossas necessidades, Papai. E por prometer ser o nosso provedor, Senhor. Sabe, Deus, nós somos muito gratos, Pai, por o Senhor ser o nosso Pai amoroso. E se importar, Senhor, com o nosso bem-estar. Por favor, Pai, eu te peço, sustente a mim e os meus irmãos, Pai. E aos meus entes, Pai, queridos, aos nossos familiares, Pai. Sabe, guia, Senhor, as nossas tomadas de decisões, Senhor. E nos forneça, Senhor, ideias, Pai. E sonhos, Pai, sobrenaturais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos e já te agradecemos. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês com essa palavra. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama. Com seus familiares, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Sabe, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Convide pessoas, que o Senhor continue alcançando mais e mais corações e vidas também. Não esquece de curtir. Curte os vídeos do canal, para que o YouTube entende que, quando existe curtida, esse vídeo, esse conteúdo, ele é relevante. Então curte lá, para que esse vídeo alcance mais vidas e abençoe mais vidas. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Tchau, tchau.